Vamos lá galera, quinta questão da nossa física básica, se liga, vamos junto, junto não Rafinha, together, ver o que diz o problema. Uma partícula sai de um ponto A com velocidade de um metro por segundo, desliza em linha reta até chegar a um ponto B, olha o que ele vai dizer aqui, gente, 10 segundos depois com velocidade de 5 metros por segundo. Sabendo-se que a equação da velocidade da partícula em função do tempo é V igual a VO mais AT, a aceleração do movimento é. Importante perceber aí nesse problema o seguinte, ver o que ele coloca aí para a gente. O que ele vai colocar aí para a gente, saca só, ver. A partícula, a partícula, ela tinha aí mais ou menos, certo? A partícula, ela tinha aí mais ou menos, segundo ele disse, uma velocidade de um metro por segundo. Esqueça aquela expressãozinha que ele deu, né? Você chegou até aqui, vamos se ligar aí no conceito de variação de velocidade no tempo. Depois de um certo tempo, ele atingiu uma velocidade de 5 metros por segundo. Ele disse que tudo isso foi feito durante um tempo de 10 segundos. Vamos supor que a taxa de aumento da velocidade foi constante ao longo desses 10 segundos. Aí eu te pergunto, quanto foi que aumentou a velocidade? De 1 para 5, concorda que a velocidade aumentou de 4 metros por segundo, sim ou não? Beleza? Em quanto tempo? Em 10 segundos. Então, tu pode chegar e pode dizer o seguinte, houve um aumento de velocidade de 4 metros por segundo num tempo de 10 segundos. E se fosse a cada 1 segundo? Isso quer dizer, então, que a cada 1 segundo aumentou de quanto? Vamos chamar isso aqui de x, vamos chamar de z, meio pelos extremos. Tu vai ter que 10z é igual a 4. Então, houve um aumento de 4 sobre 10, que é simplesmente 0,4 metros por segundo. Olha o que eu vou escrever aqui. A cada segundo. A cada segundo. Isso significa dizer, para mim e para você, que isso é uma grandeza chamada de aceleração. Eu posso dizer que foram 0,4 metros por segundo. Por o que? 0,4 metros por segundo por segundo. Que isso é simplesmente 0,4 metros por segundo ao quadrado. Então, quando a gente diz 0,4 metros por segundo ao quadrado, isso é sim a aceleração. E o que a gente está querendo dizer é que é 0,4 metros por segundo por segundo. Rafa, nessa situação, tu supôs que a aceleração foi constante. Sim, porque é uma característica do movimento variado. E a gente vai brincar com isso logo, logo. Resposta do problema não podia ser diferente. Letra B de Bom TV, Rafa. Vamos junto, hein? Junto não, Rafinha. Together. Tchau, tchau.